Vamos lá então, Musa despertado contra Kunoichi, despertada também, se enfrentando agora, jogadores aí na Liga Liberto, lutando por um longazinho no sol, as apostas estão encerradas, temos aí 23% de apostas no Senhor No Run Please, temos 77% de apostas no Rimeno, muito bem. Vamos lá, começando o primeiro round, Kunoichi já chegando ali, agressiva, tentou pular nas costas, não achou ninguém, ué, poxa, não trocou a tela, fuck, agora foi, 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 perdão, 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 ah, mano, bem, já chegamos ali com a, com a Kunoichi sendo amassada, né, eu me ajeitando aqui, mano, Olha lá, aí o burrão, ao replay aí o burrão, e o Musa amassando a Kunoichi, já voltando com o Musa jogando a Kunoichi no chão e amassando a criança, foi mal, galera, perdão aí, eu cliquei aqui, a tela não trocou, sinto muito, erros técnicos, é ao vivo, acontece, pardon, primeiro round fica na mão do Musa, 1x0 aí para o Senhor No Run Please, vamos para o segundo round agora com a tela correta, O Musa já chegou com o buff dele ali, já tentou o stun em área, a Kunoichi faz ali um bom estrago no, no HP dele ali no frente a frente com o giro, rapaz, a velocidade do Musa, como é que acompanha esse menino? Mais uma vez ali, a Kunoichi consegue deixar um bom estrago ali em cima do Musa Traz EF ali para cima, quase acertou, a Kunoichi continua pressionando, de pouco em pouco ali o dano no Musa vai entrando, parece que temos uma redução de velocidade também, o Musa ali está com dificuldade para correr A Kunoichi dá uma recuada ali, acaba não aproveitando o debuff que ela causou Foi para o chão de novo, será que vai puxar o V? Não vai puxar, e é um abraço, No Run Please Explode a Kunoichi, leva aí de 2x0, é derrubada né? O Rimeno está lá, não sai o V, não sai o V Porque é derrubada a Rimeno, derrubada é... Não teve como, vitória do Sr. Muzinha, 2x0, aí bugou até o replay, rapaz Caraca, que partida toda bugada né? Perdão, perdão galera, mas é isso Muito bem, apostas aí, para quem apostou no No Run Please, no número... Caraca, vocês apostaram tudo na Kuno? Rapaz, a galera que apostou no Muzinha, levou hein, levou para casa Vocês apostaram nos abdômen ali né? Vocês apostaram, foi naquele six pack ali né? Viram o six pack da Kuno e falaram, hum, essa Kuno é braba, com esse six pack aí não tem como perder não Ah, com esse six packzinho aí é easy win Easy win com esse six packzinho Mamaro né velho Mamaro Muito bem, vamos lá galera Temos agora aí o IGN contra Ocultistas Temos Arqueiro contra Seja Despertado Seja fazendo a primeira participação dele no CDL também na Liga Liberto Muito bem, apostas liberadas para apostar no Arqueiro número um, para apostar no Seja número dois E aí Seja melhor Seja melhor E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.